Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 conversar com vocês aqui na nossa amada pílula a respeito de uma condição fundamental para que eu e você possamos pensar fora da caixa, evoluirmos espiritualmente e também sermos felizes aqui na matéria. Essa condição se chama se abrir a novidades, correr bons riscos, sair da zona de conforto. Muita gente reclama que a vida não vai para frente. Muitas pessoas reclamam que tem obsessão, encosto. Muita gente reclama que o governo não ajuda, que os pais não ajudam, que o vizinho não ajuda. Tem gente que reclama de Deus, só para você ter ideia. Deus não me ajuda. Mas a pergunta é, você se ajuda? Como é que você está se ajudando para alcançar aquilo que você diz que você quer? Porque vamos combinar que tem muita gente folgada no mundo, né? Hashtag papo reto aqui na pílula hoje. Tem muita gente folgada no mundo. Oi, como tem? É o sujeito que vive uma vida toda desregulada, mas ele diz que quer ter paz. O sonho dele é ser feliz. Ué, mas como que você vai ser feliz vivendo uma vida desregulada na saúde, nos seus relacionamentos, na sua vida emocional? Não tem jeito, né? Tem pessoas que dizem assim, eu almejo, Ricardo, ter uma vida harmoniosa, em paz, mas vivem cultivando pensamentos negativos. São pessoas invejosas, têm dificuldade em lidar com aquilo que não conhecem, julgam o tempo todo, mas desejam ter harmonia e paz. Meus amigos, não tem jeito, né? Você não vai colher aonde você não semeou. É impossível, é a lei divina. Você só pode colher o fruto da harmonia, da paz, da vida feliz, se você estiver cultivando no seu dia a dia essas sementes através dos hábitos, daquilo que a gente chama de reforma íntima, que é o que a espiritualidade superior propõe. Por isso que se reinventar é tão importante, por isso que se abrir para o novo é tão importante, por isso que sair da zona de conforto e correr bons riscos, como o risco de ser feliz, o risco de se conhecer diferente, o risco de ler livros novos, o risco, gente, de sair dessa zona de conforto é fundamental. Pessoal, o tempo está passando. Quantos de nós vão, daqui a pouco, nos encontrar no tratamento à distância? E boa parte daquilo que está nos incomodando já poderia ter sido resolvido nas nossas emoções se nós estivéssemos abertos a reconhecer a magia da vida em cada momento. Não vai dizer que não. Você sabe que esse é um desejo antigo. Olha que interessante. Aristóteles e tanto Platão quanto Sócrates falavam do conceito de eudaimonia. O nome é complicado, porque é grego, né? Mas eudaimonia. O que é eudaimonia? É a busca da vida reta, da vida saudável, da vida feliz. Então, os gregos daquela época já preconizavam que uma pessoa aberta a viver bem é uma pessoa aberta a fazer todos os ajustes no seu próprio comportamento para que pudessem ser felizes. Os estoicos e mesmo os epicuristas, né? Que eram duas escolas gregas e depois que teve repercussão em Roma, principalmente o estoicismo, falavam da mesma coisa. A arte de você se adaptar, de mudar teu comportamento, de mudar hábitos em busca da felicidade. Gente, é interessante que há 2.500 anos atrás já se falava isso. Aí vem Jesus e fala, né? Para que a gente tivesse condição de o quê? Deixar brilhar a nossa luz. E o que é isso? É buscar a eudaimonia. Então, assim, todos nós temos a condição maravilhosa de termos uma vida muito mais harmoniosa e feliz, desde que a gente se abra para isso, desde que a gente tenha coragem de correr riscos saudáveis, não é? De sermos felizes. Tem gente, por exemplo, que não quer correr o risco de amar, porque tem medo de sofrer. Uai, você vai viver como? Na solidão e na tristeza? Amar é isso mesmo, gente. A gente aprende a amar. Madre Teresa falava que quem ama, muitas vezes ama até doer, mas é o amor que nos liberta, não é? É você ter a coragem de amar um animalzinho, mesmo sabendo que ele vai desencarnar relativamente mais cedo do que você, que enche os nossos dias de alegria, de amar os nossos filhos, mesmo sabendo que eles podem dar um trabalho danado, que enche a nossa vida de renovação. Ame! Não importa se a pessoa não vai te amar tanto quanto você ama, mas tenha a coragem de se perder todos os dias para se achar na essência de todas as coisas. Essa frase linda dita por um filósofo hindu chamado Sri Ram nos inspira a vida boa, nos inspira a esse contato magnífico que todos nós podemos e devemos fazer com o presente que a espiritualidade nos oferece a cada dia, a cada instante. Então vai lá, aproveita a tua sexta-feira, para você cuidar do teu final de semana, para você preparar o seu tratamento à distância e vá buscar o que te faz feliz. Comece a reconhecer onde você tem que mudar, onde você pode se ajustar em termos de comportamento para alcançar uma vida linda, gente, que está no teu alcance, mais perto de você do que você pode imaginar, tá bom? E para aqueles que também querem mudar, tendo mais prosperidade, vencendo crenças limitantes e medos, e tendo estratégias concretas para crescer na vida financeira, porque isso também é muito importante para trabalhar a parte espiritual, hoje à noite nós temos a nossa quarta aula da nossa maratona. As aulas são independentes, então mesmo que você não tenha assistido as outras, hoje é a aula mais importante, é a aula que eu vou mostrar para vocês, em que mesmo a pessoa que está devendo, mesmo a pessoa salariada, como é que ela pode reverter a sua vida financeira, se tornando um investidor, vou te mostrar a conta, vou te mostrar o caminho, tudo aquilo que normalmente as pessoas não mostram, eu brinquei com o pessoal, olha, brinda minha caixa de Pandora, normalmente eu mostro para os nossos alunos, estou trazendo para quem quiser assistir, para que ninguém tenha desculpa de que porque você está na pandemia, você não pode se reinventar, porque quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. e eu estou esperando pessoas que querem fazer, tanto no tratamento daqui a pouco, quanto mais à noite, às oito e meia, no nosso canal do YouTube, tá bom? Beijo enorme no seu coração, obrigado a você que não desiste de ser feliz, de inspirar, de semear a luz do bem por tudo quanto é lado e de transformar esse mundo no lugar melhor para todos nós, sem desistir da tua eudaimonia. Olha, o nome fica até bonito quando a gente repete ele, né? Ah, meus amigos, fiquem com Deus, luz e paz e até breve, até muito, gente, muito breve! Tchau, tchau!